E então, quando eu começar aqui a gravar, né, fazer essa paradinha aqui, pá, ficar bem fodinha, mano E fala aí, meus inscritos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, galera E bom, tá com tempo aí que eu não venho atrasando o vídeo, né, mano É porque aí deu uma divulgação, e pá, e te acabou, e pá Mas o que importa é que agora a gente tá gravando dois Beleza, nesse vídeo aqui, eu acho que esteja o quinto episódio da nossa série sobre a vivência, né Que eu tô com a animação da posta pra fazer aqui Postar com o tempo que eu queria trazer, mas não trouxe, né, mano, tava sem tempo Bom, eu quero fazer uma porta do cacete aqui, enfim, eu vou pra cacete, tá ligado Então bora, eu vou fazer os materiais aqui, pá, tá ligado, que eu não fiz ainda Quando eu fazer eu volto, fechou? Galera, já pegamos aqui esse bagulho, não liga aí, né Se tiver saindo algum som de uma voz diferente aí, meu irmão que tá jogando E quando ele tá jogando, parece que tá encapirotado, tá ligado Mas bom, é, o que eu quero fazer, mano A porta tá ligado bem, é, bem foda mesmo aqui Que, mais ou menos, ninguém vai perceber que isso aqui é uma porta E esse vai ser o quarto episódio, eu acho assim, né Eu acabo de me lembrar aqui, eu acho que é assim, pronto Bom, o que a gente vai precisar tá fazendo Eu vou tá vindo aqui, deixa eu ver aqui Ferramentas, ferramentas, ferramentas Aqui Boa É, agora vamos pegar aqui, pai Vamos quebrar essa Nega aqui Bom, não, liga pras notificações que tá chegando aqui E eu tô com essa picadeta do capirota aqui, mano Bom Agora a gente já quebra aqui E bota esse pistão aqui, tá ligado Pronto, feito isso aí a gente já pode quebrar, mano Dois aqui Mano, é, eu não vou tá fazendo esse vídeo Eu vou tá fazendo aqui, tá ligado E eu vou fazer um vídeo separado Ensinando a vocês como que faz, beleza Então eu vou fazer isso aqui E quando eu fizer eu volto Espera, já voltei aqui, mano Desculpa aí a lagadinha que tá dando É, porque eu formatei meu celular, tá ligadinho, né E... Eu não conseguirei Eu gravo do jeitinho aí Eu espero que esteja funcionando, mano O vídeo É, sem lag nenhum, sem nada Mas, bom Pronto A porta aqui já tá pronta, né, mano Depois eu posso tá corrigindo isso aqui Pra não ficar tão feio É só a gente vir aqui, ó Dar um clique E... E... Espera, eu esqueci que eu quebrei isso aqui Pronto Mano, vocês podem deixar aí nos comentários É... Que, mano É quase... É impossível de alguém descobrir que tem uma porta aqui, mano Eita, prela Por quê? Mano Saca só nisso Sistema de redstone do capiroto Olha E eu vou lá fora Mostrar meu cavalinho novo Pra falar a verdade Eu tenho dois Só que só tenho uma cela, né Foi o que eu consegui pescar, né Vamos andar mais um pouquinho Subir Desculpa Pô, lag, mano É... Um mapa Eu vou tá deixando aí Pra isso, mano Eita, prela Tem um clip do satanás ali embaixo Tirar a dificuldade aqui, né Rapidão Nossa, mano Caralho Eita, prela Bom, né, galera Aqui tá minha plantação Ali tá minha caverninha Improvisado aqui Eu fiz aí Botei até a tentação Assim, ó Tá ligado? Olha Mas, bom Esse é meu cavalinho E aquele é só meu prisioneiro É... Vamos ver se já tá pronto, né É... Não todas Mas, bom Esse foi o vídeo, né, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Fui É... Fui